Olá, eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vim aqui só pra contar pra vocês que junho vai ser um mês muito especial porque vai ter três eventos muito interessantes, principalmente pra quem gosta muito de animais Bom, esses eventos, um vai acontecer em Salvador e dois no Rio de Janeiro Eu vou falar primeiro do evento que vai acontecer em Salvador O evento que vai acontecer em Salvador é uma audiência pública que vai acontecer no dia 9 de junho às 14 horas Esse evento é organizado por Joyce de Medeiros, Gislane Brandão e também pelo mandato de Hilton Coelho do Partido Pessoal Essa audiência vai ter como foco tratar sobre a situação dos animais abandonados de Salvador e dos protetores, o que eles têm passado pra conseguir socorrer esses animais A gente que mora em Salvador sabe muito bem a situação desses animais e que muitas vezes, sempre na verdade, quem socorre esses animais são os protetores e que não tem nenhum apoio do governo Então é justamente, esse é um dos assuntos, eu diria que esse é o foco, é assim, o assunto principal dessa audiência pública Bom, pra quem não conhece, Gislane Brandão e Joyce de Medeiros, elas são duas grandes guerreiras pelos animais Elas são diretoras da ONG União Defensora dos Animais Bicho Feliz que é uma das maiores ONGs que tem aqui em Salvador que faz um trabalho lindo, maravilhoso em defesa dos animais Eu conheço esse trabalho, tá? Então eu tenho certeza que esse evento vai ser sensacional porque organizado por elas, só pode ser um evento muito especial realmente Gislane Brandão, além de ser uma das organizadoras desse evento nessa audiência, ela estará representando o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal que atualmente agrega mais de 131 ONGs de defesa dos animais no Brasil Entre outras coisas que serão abordadas lá, não será só em relação à situação dos animais, tá? Dos animais abandonados de Salvador Gislane pretende também falar sobre os animais silvestres sobre a situação de cães, gatos, cavalos Então é assim, é bem abrangente Não é só os animais domésticos, não Bom, pra vocês terem uma ideia de como será interessante essa audiência eu vou ler aqui rapidinho uma notinha que Gislane mandou pra mim pra gente ter uma ideia do que é que vai realmente ser abordado lá, tá? Eu vou ler rapidinho aqui o que ela falou Bom, ela diz o seguinte Está existindo essa audiência, né? A audiência pública Está existindo em função do caos que estão passando os animais e protetores de animais Faltam políticas públicas para a preservação dos animais Os silvestres estão sendo mortos nos desmatamentos ocorridos na cidade Os cães, gatos, cavalos, etc. Estão sendo socorridos pelos protetores Que já estão passando muita dificuldade de todo tipo Não há o prometido hospital veterinário A castração não está sendo em massa Como reza o TAC firmado entre a Prefeitura O Ministério Público Tendo como responsável o Ministério Público Promotoria do Meio Ambiente O promotor Luciano Rocha Santana Entidades, né? Entre as entidades O TAC foi firmado entre a Prefeitura O Ministério Público E entidades de proteção animal Tendo a Bicho Feliz E a BPA Sendo signatárias do TAC Nem há campanhas também Ela acrescenta Nem há campanhas de guarda responsável Também estipuladas no TAC Não estão acontecendo essas campanhas de guarda responsável Aí ela completa É preciso colocar essas questões em pratos limpos Porque começar não dá Não é correto Tá? Então vai ser discutido todos esses assuntos Então eu acho super interessante Onde que vai acontecer? Vai acontecer... Deixa eu ver aqui O local Na AFPB Que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia Rua Carlos Gomes Número 95 Largo 2 de Julho Certo? Então gente Eu acho super interessante Vai ser no dia 9 de Junho Em Salvador Em Salvador Às 14 horas Eu acho muito interessante Principalmente os protetores, defensores dos animais Vai lá Prestigia o evento E a sua chance De falar o que você pensa De dar sua opinião Tá bom? Eu acho imperdível Então fica aí a dica O segundo evento Que na verdade são dois eventos Todos os dois estão sendo organizados por Leandro Panhocelli Leandro, ele é vegano Tá? E eu conheço ele pela internet Nunca vi pessoalmente Mas já tenho uma ideia do trabalho dele E acho assim muito interessante Já admiro o trabalho dele E acho esses eventos que ele tá fazendo maravilhosos Por isso eu resolvi divulgar E eu acho que vocês deviam ir Quem mora no Rio Se eu morasse no Rio Com certeza eu iria Então vamos dar uma força aí Pra esse evento de Leandro Tá gente? Então deixa eu falar aqui Quais são os dois eventos Deixa eu ver aqui direitinho Tá? Pra falar pra vocês Bom, o primeiro evento É a semana do meio ambiente O que vai acontecer no Vertical Shopping No 11º andar É... Os dias serão de 5 a 9 de junho E o horário Deixa eu ver aqui o horário Peraí, eu tô com a colinha aqui Tô com a colinha aqui Que é muita informação É... De 11... De 11 horas Às 20 da noite Tá? Às 20 horas De 11 às 20 horas E esse primeiro evento Vai ser de 5 Do dia 5 a 9 No Vertical Shopping No 11º andar O que é que vai acontecer lá? Pelo que eu entendi Vai ser vendida É... Comida vegana Roupas É... Acessórios Que não tem nada De origem animal A comida também Nada de origem animal Tá? Nenhum ingrediente De origem animal Comida vegana Então vai ser tipo Uma semana vegana Do meio ambiente Nesses... Vertical Shopping Tá? É o primeiro evento O segundo evento Também organizado Por Leandro É a Feira Vegana Que vai acontecer Dentro de um outro evento Que se chama Virada Sustentável 2017 Que eu entendi é o seguinte Que vai acontecer Esse evento Virada Sustentável 2017 Que vai acontecer Do dia 9 Ao dia 11 9, 10, 11 A Virada Sustentável Mas o evento A Feira Vegana Que é organizada Por Leandro Vai acontecer Dia 10 e 11 Não dia 9, tá? Só 10 e 11 E o horário Deixa eu ver Minha Paulinha aqui É 11 Às 17 Horas Tá bom? 11 às 17 Horas O local Onde vai acontecer É na Praça Xavier de Brito Que fica na Tijuca Bom, gente Eu acho maravilhosa Essa iniciativa De Leandro Eu acho que é uma chance De vocês conhecerem Veganos Eu acho que vai estar Cheio de vegano lá, tá? Se você não é vegano Mesmo assim Não tem problema Vai lá Eu acho que vai ser Superinteressante Eu não perderia Se eu estivesse no Rio Eu ia garantir Minha presença lá Tá? Vai ter artesanato Gastronomia Vegana Saiu? Muita comida vegana Roupas Sapatos Acessórios Ai, eu ia adorar Então, gente Vão nesse evento Nos dois eventos Dá pra ir Vai no dia 5 a 9 Vai nesse Do Vertical Shopping E no outro 10 e 11 Vocês vão na feira vegana Tá bom? Então, prestigie aí O evento de Leandro Que ele é um cara Que gosta muito de animais Pelo que eu já vi, tá? Então, vamos ficar unidos E principalmente se você é vegano Vai lá dar uma força, tá? Tá bom, gente? Ah, eu deixei aqui na descrição Um link pra vocês, tá? Com o perfil de Leandro Do Facebook E também com o Com o link Pro canal dele O Você Está Aqui É o canal dele Canal muito bom pra sinal Vão lá Se inscrevam Dê joinha Em todos os vídeos dele, tá bom? E vão lá Porque aí vocês podem Entrar em contato com ele E pegar mais informações, tá bom? Então, Gislane também Deixei aqui link Do perfil dela no Facebook Tá? Pra vocês entrarem em contato Com o Gislane Se tiverem alguma dúvida Certo? São eventos maravilhosos, gente E é engraçado É que eu Eu levo muito em conta Essa Essa coisa da sincronicidade Eu achei interessante Que o evento de Gislane E Joyce, né? Essa audiência pública Aqui em Salvador Acontece no dia 9 E termina no dia 9 E o evento de Leandro Acontece no dia 5 E termina no dia 9 Do Shopping Vertical Olha que interessante A sincronicidade Sabe o que é isso? É a energia do amor, gente Né? As energias Iguais Elas se atraem O mal atrai o mal O bem atrai o bem, né? Todos gostam de animais São pessoas que gostam Muito de animais Que estão organizando Esses eventos Agora em junho E junho É um mês Então muito especial É muito cheio De uma energia boa, né? E essa sincronicidade Do 9 Né? Do dia 9 Pra esses eventos Relacionados sim Aos animais O amor aos animais Eu achei assim Maravilhoso Então gente Marca presença Lá nesses eventos Se você mora no Rio Vai nesses eventos Se você mora em Salvador Vai nessa audiência pública Tá bom? Então fica aí a dica Olhem aqui na descrição Tá? Os links Pra vocês entrarem em contato Com esse pessoal Certo? E é isso aí A gente se vê No próximo vídeo Até o próximo Tchau, tchau gente Beijo Tchau